Fala galera, eu sou o Thiago, estamos de volta aqui com o Spider-Man Remastered versão de Playstation 5 Vamos jogar, vamos continuar nossas tarefas aqui, do ponto que nós paramos no vídeo anterior Eu concluí essas regiões aqui, fiz uma missão secundária por aqui também E agora vamos pegar essa estação de descoberta do Harry aqui, também pra fazer A rede celular podia ser vulnerável a ataques terroristas, então eu fiz isso pra monitorar Você me faz um favor, procura qualquer coisa suspeita Não são terroristas, mas tem uma falha no sistema que tá causando interferência E se eu não arrumar, vai derrubar a rede toda Nesse momento tá afetando equipamentos mais vulneráveis, como o meu Tenho que ficar fora das áreas de interferência enquanto conserto as turres telefônicas Prime, ajustei minhas lentes pra mostrar as áreas de risco Tenho que consertar as torres antes que toda a comunicação da cidade caia Ah, tenho que sair daqui Nossa, eu vou morrer Esse é o lado negativo de toda a tecnologia na minha máscara, doeu Muito Caramba, tomei mó chocão aqui galera Uma já foi, preciso consertar mais três pra resolver o problema Dá pra usar os helicópteros pra me balançar Muita coisa depende da rede de celulares Uma interrupção afetaria hospitais, a polícia Seria tão ruim quanto um apagão Tenho que me apressar, logo todo o sistema vai pro pau Ok, consegui sem tomar muito dano aqui Pronto, mas o serviço ainda não tá completo Tô adérrimo né Ai cara, queria um jeito de arrumar isso pra todo Não Vou morrer Uh, não deu cara, não deu Mas vem Vamos lá, de novo Ai cara, queria um jeito de arrumar isso pra todo mundo Menos pras pessoas que não desligam o celular no cinema Tá bom Melhor não fazer isso de novo Ah Já arrumei uma Consegui um pouco de tempo, mas não posso me enrolar Não posso perder tempo Isso tá ficando meio complicado Ah, eu vou morrer Aí, deu Nossa, pensei que eu ia morrer Não deu cara Não posso perder tempo Cara, eu sei lá o que tá acontecendo aqui Não posso ficar abaixo aqui Porque o negócio tá Pegando Aí, agora vai Pronto Pronto Agora os nova-iorquinos já podem compartilhar em direitinhas no metrô de novo E os serviços de emergência estão seguros O que também é importante Carambola, velho Se a rede tivesse caído A Oscorp gastaria muito pra consertar suas comunicações Eles vão querer manter essa estação funcionando O projeto do Harry vai continuar Beleza Fizemos então mais um ponto aqui A gente pode fazer esse aqui Desafio dos drones E depois fazer essa missão secundária aqui Mais um vídeo com várias atividades pra fazer No jogo Depois a gente continua Então a missão principal Vamos continuar, né É bom limpar essas áreas Melhorar Uma coisa que eu não fiz ainda Vou fazer antes de Antes de concluir essa parte aqui Ou antes de iniciar esse desafio do drone Que é Melhorar nosso traje Tem várias coisas que eu posso melhorar Como por exemplo Isso aqui dá pra melhorar Agora tem coisas que dá pra construir Como esse aqui Esse ainda não Mas esse Esse aqui já tá no máximo Tem Ainda não Esses que tem coisas pra A gente fazer Vamos fazendo 100% Temos as habilidades Eu tenho 3 pontos disponíveis De habilidade O que eu posso fazer Eu posso pegar aqui Boa Terei um Um ponto Deixa eu ver se tem algum Que tem Um ponto Um custo A impressão rápida Agora está disponível Na lista de golpes Beleza A gente tá aqui nas missões Trajes Temos novos trajes Nossa tem bastante traje Que eu posso liberar aqui Traje de lutador Negativo Sincroniza partículas De nanomália Para liberar uma onda Devastadora De energia negativa Gere um campo de distorção Que pode ocultar você Na visão dos inimigos Não alertados Isso aqui é interessante Dano muscular De apoio Que causa um dano Imenso temporariamente Vamos liberar essa aqui Essa aqui dá para fazer também Já vamos fazer Essas que dão para ir liberando Vamos fazendo No entanto Eu vou deixar o traje Vou deixar esse traje aqui Que é um traje bonito Aqui a gente tem essas opções Eu vou pôr esse do Do aumento de força Chance de gerar recarga para dispositivos Ao receber dano O que mais que tem aqui Cara Entre os que tem aqui Eu vou ser bem sincero Eu vou liberar esse Mas eu não vou pôr ele Eu acho que nenhum É tão bom Quanto os que eu já estou Esse dá para liberar também Não vou pôr não Só para deixar liberado E é isso Vamos lá Olha ali o drone Peguei uma Não É da mãe Aê Pronto Boa O drone está muito na frente Aê Subi Subi Lá se vai mais uma câmera Agora já posso Boa Boa Foi boa Simplesmente boa Vou pegar aqui Um car Jornal E é isso Fizemos então Mais uma missão Pô Temos aqui um negócio Para bater foto Vamos Bater Parece que a velocidade Do spider Aumentou né Depois que eu melhorei As coisas Estranho Cadê? Está tendo algum Assalto por aqui Vamos fazer Ficha de crime É importante Para melhorar Os dispositivos E liberar também Alô Senhor Parker É Ariel Morales Eu queria agradecê-lo Por ter conseguido emprego Para o Miles No abrigo festa Meu prazer Meu prazer foi meu E por favor Me chama de Bater Senhor Parker Parece alguém bem mais responsável Do que eu Olha Ele tinha lá Suas dúvidas Mas eu acabei de dar Suas dúvidas Isso ou mais terapia E ele precisava disso Ele não ia se vitimizar O que sintam bem Só que Só que Só assim Vou avisar Te amei E pode deixar Que eu vou estar lá No primeiro dia Mais uma vez Obrigada Isso significa Muito pra nós Dois Cara Tá meio chato Isso Nossa É isso Que é da mãe Vou recuperar minha vida Aqui Porque tá Tá tenso Aê Aguenta A porta Tá empirrada Não consigo sair Uma coisa É roubar um carro forte Outra É colocar a vida Dos outros em risco Preciso parar os demônios Boa hein Ah vamos Fazer essa missão Secundária Que tá logo Aqui em frente Spider-Man Você pode nos atirar Spider-Man Pegamos um atirador Espionando o chefe De gabinete Do prefeito Osborne Tenho certeza De que existem Outros alvos O criminoso Tinha um mapa Da cidade Com o tribunal Circulado Deixa comigo Tenta conseguir Mais informações Sobre o nosso amiguinho E me retorna Nesse número Preciso me apressar O ataque no tribunal Pode acontecer A qualquer hora Ok Se o atirador Me vir perto do alvo Ele vai atirar Minha única chance É pegar o atirador Antes que ele atire Você não esperava Ninguém gosta de campers Spider-Man Acessamos o telefone Do suspeito Encontramos mais nomes E locais Parece que tudo vai acabar Em questão de minutos Relaxa Me manda o que você descobriu Vários atiradores Um Spider Tenho que ser rápido Vamos lá então A pessoa que trabalhou Na campanha do Norman É um alvo em potencial Agora É uma boa forma De destruir o Osborn Fazendo isso Ninguém vai querer Ficar perto dele O atirador Tem que estar aqui Em algum lugar Já foi Um já era Faltam dois Tenho que ver Todos os locais Vantajosos Para um atirador Já era Alvo seguro Só falta mais um Se eu demorar Pessoas morrerão Por que os assassinos Nunca colaboram Com a minha agenda E esse Peter Esse é o lugar Agora cadê o assassino Não era um só Aqui Matar ele Morreu? Morreu? Todo mundo morreu? Beleza Policial Os três atiradores Já eram Tá tudo bem? Nem tanto Nosso suspeito Diz que seus homens Fizeram alguns turistas reféns Diz que eles serão executados Se não o libertarmos Temos uma possível localização Com base nas torres telefônicas Mas se virem Os policiais vão começar a atirar Finge que tá negociando Enrola eles Vou deixar eles Sem a moeda de troca Eles não vão deixar testemunhas Ou eu salvo os reféns Ou eles morrem Corre então Ae Se eles me virem Podem matar todos os reféns Antes que eu me aproxime Eu tenho que matar Todo mundo Em modo furtivo Libertem nossos companheiros Ou os reféns vão morrer Estamos falando com a promotoria Se eu for visto Os reféns morrem Tenho que acabar com eles Em celestia Me deixa a mente Resultar Meus filhos Precisamos de tempo Para coordenar a liberação Dos seus amigos Sabemos que estão tentando Ganhar tempo Chega de gracinhas Tentando vir aqui Bem no stealth Não Não Ahn Oi Vai roncar Vai roncar O Spiderman Podia ter sido feio Eu não saberia disso Se não fosse por você Formamos um belo time policial Olha Vê se convence Seus colegas A cooperarem Em vez de atirarem em mim Boa Missãozinha secundária Concluída Onde que está a missão Beleza Vamos passar por mais um Campo de pesquisa Para ir para a missão Então Vamos lá E depois nós já vamos Para a missão principal Pontos de habilidade Não sei por que Que esse Spiderman Gosta de ficar no escuro Trabalha muito a noite Nossa 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 É Em contato Peter Tire o aí Pernando Está tudo na cabeça Das pessoas Tome a mim como exemplo Uma mente de potencial ilimitado Presa a um corpo velho E cansado Pense até onde uma mente Assim chegaria Se estivesse livre Ao desenvolver nossa interface neural Precisamos superar a replicação De nossas velhas formas físicas Em vez disso Devemos explorar as possibilidades Da imaginação Até onde nossa mente alcança? Nunca tinha visto o doutor tão empolgado com o projeto Espero que ele não fique empolgado demais Vamos lá Fazer esse laboratório Depois a gente vai lá no doutor Tá muito empolgado, né? Central da Sable falando Qual é a situação ao sul de Halston? Central, nosso VBTP está sendo atacado por demônios Fazer mais essa Um dos primeiros projetos da minha mãe A gente queria desenvolver uma bactéria que dissolveria Todo o plástico nos oceanos Mas o nosso... Bom, o tempo dela acabou Se tiver alguma ideia Vai ajudar muito Com um pouco de manipulação genética Eu consigo modificar ela Mas preciso de um laboratório melhor E a bactéria só vive em ambientes líquidos Peraí, meu fluido de teia Consigo manter a bactéria viva em meu cartucho de teia A SU deve ter os químicos Que eu preciso pra aumentar sua força Vê lá Ah não, a bactéria dissolveu minha teia Ela tá no cartucho das teias Que eu uso pela locomoção As outras estão de boa Mas eu vou ter que ir até a SU Sem poder me pendurar em teias Uh, as teias de tirolesa Tão funcionando Nossa, vai ser um exercício e tanto Tenho que chegar rápido Não sei atacar Essa bactéria aguenta É um bom treino Pra quando meus lançadores de teia Não funcionarem Acho que essas pessoas Nunca virão um cara Correndo pelas paredes Beleza De acordo com a lei Eles tem que descartar os químicos Nesses contêineres Acho que posso usá-los Ah, legal Agora tenho que ir até o laboratório Do Dr. Octavius Pra combinar tudo Eu até pegaria o metrô Mas a bactéria não sobreviveria até lá Mas fiquei preso Rapaz, aí Consegui Olha que coincidência A missão que eu preciso fazer Vai bater com a missão Com essa daqui Tá bom Agora eu só preciso do aglutinante Então a gente já chegou Até na missão principal Do game também Vocês vão ver E agora a centrífuga industrial Que vai tirar a bactéria Do meu fluido de teia Daí posso armazená-la direito Fazer aqui Eu peguei o outro Só preciso isolar a bactéria Deixa eu ver Deixa eu me ver Eu preciso de dois aqui Não, eu acho que não é esse aqui Não, eu acho que não é esse aqui Preciso de um aqui Um aqui E dois ali Eita Não deu também Caramba Deixa eu fazer Deixa eu fazer esse aqui É mais fácil Foi dele Esse aqui Não Esse aqui Não É Na verdade Esse aqui É aqui E aí eu tenho que pegar um Pirula Pirula, hein Aí Aqui eu fiz Faltando esse Agora Caramba Caramba Velho Meu Deus Caramba É esse aqui Mas eu precisaria de um Seria esse aqui Não é Ah Não vai ser esse aqui também Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Ó Será que é assim, dá? Aí eu tenho esse Caramba Eu falo que os desafios vão melhorando a cada vez que você vai avançando no jogo Acho que aprimorei a bactéria Mas só posso ter certeza disso na estação de pesquisa do Harry Hum Não Tem que voltar Eu tava do lado aqui Acho que já posso usar as teias de novo Vamos ver É isso aí Ai Minha teiazinha Eu não quero te perder nunca mais Tem que dar certo Eu lembro que quando a mãe do Harry começou o projeto Era tudo pra eles Quem tem teia vai a Roma E lá vamos nós Cara Eu tava na missão Velho Pena Que destreza Hein Que destreza Mas também não tá longe não né O recipiente de teste está ali Cheio de plástico Vamos ver o que acontece Tá funcionando Não tão rápido quanto eu esperava Mas melhor do que antes Precisa de mais uns testes Não deu conta de todo o plástico Mas é um grande passo O suficiente pra Oscorp continuar nisso Podem até ganhar um prêmio nobel E também não seria mal pros negócios Boa Agora vamos lá no Na missão principal Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não, eu não vou fazer essa missão secundária agora. Vamos falar de Halloween, meu. É divertido para uma criança se fantasiar de cowboy, astronauta, bailarina e pedir doces. Mas essa moda de adultos glorificando tipos como o Spider-Man e se vestindo como eles, principalmente numa época como essa, é preocupante. O que me diz Gino do Bronx? Pronto. Parou. Desculpa o atraso. Bom dia, Parker. Ou já é noite? Ah, não importa. Verifique os neurosensores, precisamos de uma reação mais rápida. Pode deixar. Tente abaixo de 3 milímetros. Vamos, nossa, fazer aqui. Ó, tempo de reação atual, ok. Tá bom, acho que dá para melhorar a retransmissora. Será que eu consigo fazer um caminho mais curto? Acho que eu consigo, hein. Mas aí faltou voltagem, mano. Vamos reiniciar que é melhor. Acho que eu vou ter que usar todos. Vamos lá. Errou, hein? Ah, eu posso vir aqui, quebrar esse, ó Ae, deu Legal Tá bom, e agora? Parece que tem alguma impedância nesse circuito de neurosensores Deixa eu ver Voltagem real Então se a gente for assim Fazer assim Eu preciso diminuir dois, é isso? Na verdade, três Ae, deu certo, hein? Boa Terminei A relação sinal ruído tá zoada Um processador de sinal novo deve reduzir a latência Tem que fazer a voltagem ideal Virar 5 Tipo Eu tenho um com quatro Nossa Dois de dois e um com quatro Eu vou ter que passar por um Um resistor aqui, ó Não vai ter jeito E aí eu posso até vir por aqui e fazer esse caminho Será que é isso? Se eu não consigo tirar Tá, vamos tentar Tá Eu vou ter que diminuir Se eu tenho Se eu diminuir um Não, se eu Teria que diminuir dois Dois Não Tem que diminuir um Eu tenho que ser um número ímpar Ou três Vou fazer uma loucura aqui, vamos ver Aí eu teria que Esse aqui Não tem como Esse não gira Não gira Obrigatoriamente eu vou ter que passar por aqui Eu tenho que passar por aqui Tem que passar por aqui Tem que diminuir dois aqui Tem que diminuir dois aqui Ok Agora eu preciso de quatro aqui Ah, tudo bem Deu sete Então Diminuir dois aqui Pode ser três Fechou Perfeito Aí Aí Consegui, doutor 2.8 milissegundos Bom trabalho, Peter Hum Com Foi Foi Tá Precisão Estão 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 Isso. Loucura, hein? Foi um pequeno sucesso. Foi inacreditável. Precisa de ajuda? Sim. Doutor, o que você tem? Já ficou tão óbvio? Os médicos chamam de distúrbio neurológico degenerativo. Talvez por causa da superexposição ou substâncias tóxicas na minha juventude ousada. Desculpa, eu posso fazer alguma coisa? Você já faz. A pior parte é que só afeta os músculos. A mente ainda funciona, mas fica impotente. Você é o único que sabe, Peter. E quero que continue assim. É claro. Ah, se... Se quiser procurar um emprego com mais futuro. Ah, eu quis trabalhar com você por causa do que tem aqui. Isso vai continuar. E eu também vou. É. Ah, Peter. Antes que eu me esqueça. Eu li um artigo fascinante. Define os próximos passos da interface neural. Vou dar uma olhada. Obrigado, doutor. Vamos ver aqui. Nossa. A interface direta com o núcleo de base. Empolgante, mas arriscado. Não sei, doutor. Precisaria de uma matriz de seda de galho pra dar certo. Mesmo assim, as chances de acidente são bem altas. Galho? Não. Esqueçam isso. Vamos neutralizá-los com o tempo. Vou ver aqui. O doutor tá muito doente. Assim, ele vai perder o controle das funções motoras em um ano. E se não tomar cuidado, o implante intracraniano pode piorar ainda mais as coisas. Até alterar a personalidade dele. Temos que ter cuidado. Será que hoje é o primeiro dia do maio? Pode ser, né? Oi, May. Não me diga. Vai se atrasar? Não. Na verdade, eu já tô indo. Você teve notícias do Miles? Não, mas a mãe dele disse que ele vem, então... Legal. Eu já tô indo. Tchau. Tchau. Vamos lá. Tá fazendo o que aqui? Opa! Ele é valentão! Vai se arrepender de ter feito isso, moleque. O quê? Precisa mesmo de tanta gente pra assaltar um adolescente? Tudo bem? Tudo bem? Você é o Spider-Man. É o incrível Spider-Man. O espetacular Spider-Man! E mais uns outros adjetivos que o Jameson usa. Olha, você foi corajoso, mas na próxima, deixa a luta com os profissionais, tá? Tá, mas... E se não tiver ninguém? Bom, você não pode ir pra cima de alguém com o dobro do seu tamanho. Tipo, não me leva mal. Eu enfrento caras mais fortes toda hora. Mas aí eu... Ah, tipo quando você lutou com o Rino na ponte do Brooklyn? Foi tão legal. Ótimo exemplo. Se o outro cara é maior, você tem que ser rápido. Tá? Tá, mas... Falar é fácil pra você. Desculpa, eu não posso fazer o que você faz. Beleza, vamo lá. Sério? É, bora. Pra começar. Não deixe a adrenalina dominar. Respira fundo. E devagar. Relaxa. Quadril pro oponente. Deixa ele atacar primeiro. Agora usa os pés. Quando ele desequilibrar, acha uma abertura. Bom. Assim? Isso, assim. Beleza. Só que dessa vez, vem com tudo. Direto no queixo. Ok. Beleza? Eu aguento. Puts. Desculpa. Não, não. Não. Tá de boa. Continua assim e você... Vai ficar bem. Tá bom. Acabou a aula. Vou indo. Aí. É... Obrigado. Sabe... Tranquilo. Eu dei um soco no Spider-Man. O abrigo deve ser logo ali. E aí Miles, beleza? Cara, você não vai acreditar. Eu encontrei o Spider-Man. Quê? Que doideira. Aí você mostrou seu aplicativo hacker pra ele. Ai... Nossa. Eu esqueci completamente. Droga. Certeza que ele ia comprar de você e a gente ia ser famoso. É. Eu mostro na próxima vez. É... Tenho que ir. Eu prometi pra minha mãe que ia chegar cedo. Ah, me lê. Falou. Aplicativo hacker. Será que ainda funciona? Uh-oh. Todos com a identidade na mão e prontos pra vistoria. Ah... Tá de sacanagem. Isso vai demorar milênios. Se aquele drone não estivesse vigiando, eu pularia a cerca. Eu só preciso isolar o sinal do drone. Uh-uh. Uau! 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 Eu faço demais. Eu não acredito que os sistemas da Seibai não são protegidos. Talvez eu mande uma dica anônima. Melhor eu ficar longe desses caras. Vai, aplicativo. Não me deixa na mão. Beleza. Beleza. Hora de ir. Errei. Poxa. Calma aí. Eu me empolguei nessa. Nessa missão aqui Beleza, beleza, é hora de ir Deu É só esperar um pouquinho Eu posso ir por baixo do portão pela esquerda Ou por cima do andame pela direita Tá bom, fica calmo Eu tenho que distrair ele Vai, me ignora Eu sou invisível Oi Ok Tudo bem Caramba Oi mãe Oi meu bem, você chegou bem no abrigo festa? É, quase lá Miles Você não tem que trabalhar naquele abrigo Você disse que eu tinha Não, eu te dei uma escolha É, e isso é melhor que fazer mais terapia Quer dizer, foi útil O cara disse que cada um lida com o luto de um jeito Esse é o meu Tá bom, desculpa Tá bom, desculpa Mãe Sim? Não é porque eu não quero falar disso que eu não te amo Ah, meu bem Eu te amo tanto Nós vamos superar isso Tá bom? Eu tenho que ir Te ligo quando estiver voltando Vamos lá Esses homens demônio Olha, respira fundo e eu já volto, senhor Rogers Oi, Miles Oi, Pete Foi mau atraso, cara Ah, imagina, que bom que você veio Beleza, então Como eu posso ajudar? Porque você não começa conhecendo o lugar É, fala com o pessoal Aliás, todo mundo adora café Café? Tá E eu volto daqui a pouco Pra ver como tá, beleza? Tá Ah, não se preocupe com o senhor Rogers Ele não morde Muito Tem certeza? Café? Obrigado Quer ajuda? Só se você souber o que é um quark É uma partícula subatômica Sabe o bloco que forma prótons, nêutrons, radrons Subatômica? Colby Mandou bem Essa porcaria Que saco Trampolho dos infernos Eu posso dar uma olhada? Que? Ah, tem uma CRTs na escola Eu sei consertar a cor RQ, não, não É só Dar Umas porradas Pra pegar No tranco Ou É um cabo coaxial solto Ok, tá É, fica à vontade, senhor Sabichão Vai, pode ir Cada vez mais homenagens são prestadas ao agente Jefferson Davis O herói que morreu no atentado à prefeitura Após relatos de que ele usou o próprio corpo Para proteger os outros em seus últimos momentos de vida Ei, novato Enche pra mim E um filho, Miles E também um irmão, Aaron Além da exaltação Herói Ele não fez nada heróico além de se explodir Ô, Earn Você conheceu o Miles Ele vai ajudar por aqui Deve ter ouvido falar do pai dele Jefferson Davis É admirável que mesmo passando por tanta coisa Ele decidiu ser voluntário aqui Não concorda? É, sim Obrigado Escuta, sinto Muito pelo seu pai Vem, Miles Vamos ver se minha tia quer ajudar na cozinha Oi, May Eu tenho que ir, mas Eu trouxe alguém pra ajudar Oi, Miles Que bom te ver Pegue um avental Lave as mãos E vou te mostrar tudo Aí, Peter Obrigado por aquilo Claro Quase meio dia A Sable deve estar levando o Dr. Michaels É melhor ir até a Bowery Procurar ele Acho que nossos computadores São um pouco antigos Ah, tudo bem Talvez eu possa melhorar A performance deles pra vocês Jura? Isso seria muito bom Obrigado O cara foi muito Muito Mané, né? Pete, gostei daquele garoto que você trouxe Ele me lembra você Eileen, como tá indo com a sua filha? Devagar Errei muito na criação dela É difícil superar Se voltar a se falar Tem esperança Não desiste Esse é um homem sábio Ok Ok Beleza, concluímos mais uma missão aqui Primeiro dia de Maio Oi Yuri Tô indo pra Bowery Pra garantir que o Michael Chegue no abrigo novo Sabe, insegurança Eu não faria isso A Sable deixou claro Que você não é bem-vindo Tá, mas o que ela vai fazer? Atirar em mim? Sinceramente Tem 50% de chance Ai, tá bom Eu vou tá na região Mas não muito perto Só pro precaução É É Bom pessoal Eu vou encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Não se esqueçam de deixar um gostei E compartilhar Esse vídeo se ajuda A modificação do vídeo do canal Muito obrigado a todos pessoal Comente aí O que vocês estão achando Da série Valeu E até a próxima